tudo bom meus amigos hoje mais um vídeo do engenharia reversa e não tô com o meu capacete de tradicional branco que ele de obra tô com o meu capacete do meu voo que serviu na segunda guerra mundial mentira eles era da brigada os capacetes que eu achei e e quero declarar a guerra a três coisas hoje que faz tempo que eu tô aqui para fazer engenharia reversa mas não vai passando e vai ficando primeiro esse esse carregador de celular por algum motivo ele perdeu o plug e vamos fazer a engenharia reversa dele a segunda é esse aparelho aqui né é eu não posso mostrar a marca não é a empresa que eu tô declarando guerra mas sim esse produto que tá aqui que eles falaram que ia buscar e não buscaram né e isso aqui é um molde o molde internet pessoal pronto isso aqui é um molde da internet né que eles falaram que ia buscar e não buscaram pois agora eu vou fazer a engenharia reversa dele e tô aqui com esse trambolho e esse funciona só que não sei se né tô com esse trambolho aqui ó que também funciona só caiu no chão isso aqui é um estabilizador não é isso aqui vai ser mais complicado mas é que ele funciona só quebrou aqui sei talvez eu consiga abrir vamos lá vamos lá esse aqui é um carrega meu nome é darlon cursino da darlon cursino produções esse canal aqui no youtube né e vamos começar nosso vídeo vamos lá ele não ele é um ele é lacrado blindado sei lá eu como é que o nome é isso aqui então vamos fazer um engenharia reversa diferente vou começar a começar a quebrar ele começa a quebrar um vídeo extremamente resistente né o fio desse aqui eu tenho as coisas também né então vou botar no lixo vamos quebrar aqui caiu a uma espécie de tampa lá dentro a gente já pode ver os circuitos né acho que esse aqui foi o pior que eu fiz porque não é blindado eu ia ter pegado a serra hein sabia que ia ser tão difícil assim então tá tá e 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 deve e e e e e e e e e Deve girar entre 220V e 5V, graças a esses circuitos aqui, vou continuar abrindo aqui, sei que vai ser mais difícil até, tá sério de circuito, que eu não entendo nada disso. A segunda é esse mode, que eu também estou sem a chave para abrir, tem uns botão aqui do lado para você perceber que serve, botelador, antena, liga e desliga, onde emenda os circuitos. Vamos lá então, o outro lado não deu para ver quebrando por causa que é pequeno, tive que apoia esse aqui já é maior. Me lembro quando era pequeno, que era assim que eu fazia para arrumar as coisas. Uma caixa vazia, e aqui também uma série de circuitos, uma placa. Eu acho que isso aqui, tirando isso aqui que tem em coisa eletroeletrônica antigo, eu lembro quando era pequeno eu fazia exatamente esse processo para abrir as coisas né. Eu já vi que tinha esses, esses coisinha aqui, rádio, coisinha assim, eletrodoméstico antigo, mas o que não tinha essas placas aqui ó. Ih, era cheio de coisinha, eu vou ver se eu acho um rádio velho, para ver, mas é que eu não sei se eu tenho, ele é cheio dele, é outro tipo de, isso aqui é lotado assim, parece um favo, né, parece uma casca de árvore cheia de coisa. Tem esses aqui, que eu não sei o nome, tem esses aqui, né, esses aqui. Mas essa aqui não tinha, isso aqui que veio, isso aqui que dizem que é coisa de extraterrestre, que foi descoberto na, quando teve aquele acidente do Roosevelt, que a nave caiu, e pegaram alguns extraterrestres vivos. É história, que eu, tá na internet, não que eu esteja ficando louco, mas tá lá. Mas é muito complexo aqui, muito estranho, né. Quem tem, né, é uma placa que, que, pra mim, meu conceito, né, esse tipo de coisa. Eu não lembro o nome desse produto aqui, mas ele é bem estranho de fazer assim, para nossa tecnologia, né, quem vê esses circuitos elétricos, quem entende, cabe muita coisa aqui dentro, se fosse um negócio de memória, né, que é um difusor dele, temperatura. Bom, é praticamente isso. Eu vou deixar esse pro próximo vídeo, porque esse aqui, apesar de ter, ele caiu. E aí, tá funcionando. Mas tá funcionando. Demo a vontade de desmontar, mas eu não tô sem a chave Philips. Esse aqui eu deixo para o próximo vídeo. Só que é muito caro. E é isso aí então. Até o próximo vídeo, até, até logo mais. Obrigado por nós assistir essa sessão de destruição do nosso quadro Engenharia Reverso. Tchau. Tchau.